As mulheres estão cada vez mais à frente dos negócios. Hoje, a Organização das Nações Unidas lançou o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. Aqui no Brasil, elas comandam 52% dos novos empreendimentos. Cristiana tem 37 anos e comanda uma marca de clínica estética com duas unidades próprias e uma franquia em Brasília. O empreendimento tem apenas 4 anos, mas já emprega 25 pessoas e no próximo semestre deve chegar em 13 estados. Nos planos de expansão da empresa para os próximos 5 anos, deve ser lançada mais uma marca estética e aberta 50 unidades pelo Brasil. Para a fundadora do empreendimento, a preparação e o estudo são essenciais para o crescimento da empresa. Eu não acredito que hoje o mercado perdoa o amadorismo. Então, eu acredito que quanto mais você estuda, quanto mais você investe em qualificação, existem não só faculdades, universidades, MBAs, como existe também o SEBRAE, que nos dá um apoio muito interessante. O público feminino é hoje maioria no mercado de trabalho. Segundo o IBGE, as mulheres são quase 60% dos assalariados do Brasil. Em alguns setores, como estética, as mulheres ultrapassam os 90%. E elas não são apenas funcionárias. Segundo o SEBRAE, as mulheres estão à frente de 52% dos novos negócios do Brasil. Na verdade, é uma corrida que as mulheres têm feito em várias áreas. Nós aumentamos a escolaridade. Nos últimos anos, as mulheres têm buscado mais escolaridade que os homens. Têm buscado mais formação profissional que os homens. Então, por exemplo, no ensino médio profissional, que era uma área que na cabeça da gente era uma coisa, quem que vai para o ensino profissionalizante? São os meninos. As mulheres já são 51%. Acesso ao crédito, qualificação profissional e incentivo à formalização de pequenos negócios. E além das políticas públicas específicas, muita força de vontade. É muita luta. Então, assim, eu nunca, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo das dificuldades também. Porque não é fácil. É uma luta diária, mas eu tenho muito orgulho. Eu acordo todo dia de manhã e consigo, assim, ter aquela paixão pelo que eu faço e muita admiração pela história que a gente está construindo.